Esse pode ser o fim da ditadura de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro perde as eleições na Venezuela, não aceita a derrota, frauda as eleições e diz que venceu as eleições com 51% dos votos, mas impediu que qualquer opositor ou que qualquer observador independente internacional tivesse acesso à contagem de votos e agora há uma pressão internacional gigantesca, inclusive por parte dos Estados Unidos, para que Maduro divulgue o verdadeiro resultado nas eleições. Enquanto isso, a Venezuela vive uma verdadeira convulsão social. Maduro colocou suas tropas armadas na rua e que já fizeram vítimas fatais, que já mataram pessoas simplesmente porque estavam abertamente declarando seu apoio ao candidato de oposição. Nós vamos falar sobre esse assunto, mas não sem antes você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo também com seus amigos. E lembrando que nós estamos com as matrículas da Academia Valete abertas para você que quiser se inscrever, é só você clicar no link que nós vamos deixar na descrição. Se você quiser também fazer parte dos nossos canais de WhatsApp, em que nós pressionamos os parlamentares para aprovar ou para rejeitar projetos de lei, em que nós te informamos em primeira mão de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo também, é só você clicar no link na descrição. E lembrando que sugestões de projetos de lei eu recebo por meio do nosso Discord, e o link para o nosso Discord também está na descrição. Nós temos aí o querido assessor Vinícius, que está... Uma das suas funções é justamente receber as propostas, as sugestões de projetos de lei da população e dar o seu parecer para saber se a gente consegue ou não consegue aprovar, se a ideia é viável, é plausível ou não é. Sem mais delongas, vamos falar sobre o nosso assunto. Estados Unidos pede relação detalhada de votos e a maioria dos países questiona resultados na Venezuela. Brasil ainda não se manifestou e poucos aliados de Maduro o parabenizam. Diversos líderes reagiram à reeleição para o terceiro mandato do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciado na madrugada desta segunda, dia 29, pelo Conselho Nacional Eleitoral do país, órgão controlado pelo chavismo, a maioria para questionar o resultado. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, expressou grave preocupação com a possibilidade de o resultado não refletir a vontade da população e pediu uma apuração justa e transparente. O Brasil, que havia se reaproximado de Caracas após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, ainda não se manifestou. Nos últimos dias, o petista trocou farpas com Maduro, que vinha aumentando o tom contra a oposição e chegou a falar em um banho de sangue no caso de derrota. Vamos lembrar que nesse episódio, em que o Maduro fala sobre um banho de sangue caso ele tenha perdido as eleições, esse foi um dos raros casos em que o Lula respondeu o Maduro e disse que a sua fala tinha que ser rechaçada, tinha que ser repudiada, porque quem perde as eleições tinha que receber banho de voto e não banho de sangue, né? Outros líderes de esquerda na região, como Gabriel Boric e Gustavo Petro, também demonstram cautela. Enquanto o chileno falou que os resultados eram difíceis de acreditar, o chanceler colombiano, Luiz Gilberto Murilho, pediu a contagem total dos votos. Já o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, o líder de Cuba, Miguel Dias Canel, e a presidente de Honduras, Xiomara Castro, parabenizaram Maduro, assim como os representantes da China e da Rússia, que mantêm laços estreitos com o país latino-americano. As principais pesquisas do país apontavam que o favorito na corrida pelo Palácio Miraflores era Edmundo Gonzalez Urrutia, candidato que concorreu no lugar da popular líder opositora Maria Corina Machado, impedida de concorrer pelo regime por uma inabilitação política. A vitória de Maduro mantém no cargo que ocupa desde 5 de março de 2013, após a morte de Hugo Chaves. À época, Maduro estava há menos de cinco meses no cargo de vice-presidente e recém havia deixado a chefia do Ministério das Relações Exteriores venezuelano, que comandava desde 2006. Agora vamos ver as reações de cada líder da América Latina e do mundo em relação à vitória de Nicolás Maduro. Estados Unidos e Europa. Estamos preocupados com alegações de graves irregularidades na contagem e nos resultados declarados da eleição presidencial de domingo na Venezuela. Pedimos a publicação rápida e transparente dos resultados completos e detalhados para garantir que o resultado reflita os votos do povo venezuelano. Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido. O povo da Venezuela votou sobre o futuro do seu país de forma pacífica e em grande número. Sua vontade deve ser respeitada. Garantir total transparência no processo eleitoral, incluindo a contagem detalhada dos votos e acesso aos registros de votação nos postos de votação, é vital. Chefe da diplomacia da União Europeia. Estamos preocupados com alegações de graves irregularidades na contagem e nos resultados declarados da eleição presidencial de domingo na Venezuela. Pedimos a publicação rápida e transparente dos resultados completos e detalhados para garantir que o resultado reflita os votos do povo venezuelano, Ministério das Relações Exteriores. Ou seja, há toda uma pressão internacional gigantesca porque está muito claro que Maduro perdeu essas eleições e que a diferença da sua derrota foi grande. Algumas pesquisas mostram que a vitória da oposição foi com 60%, 65%, até 70%. 70%, alguns gráficos chegaram a ser divulgados e vários extratos de urnas também foram divulgados. Agora, uma verdadeira guerra está sendo vivenciada na Venezuela porque o governo não quer deixar a população ter acesso, a oposição ter acesso às urnas, os fiscais terem acesso às urnas, justamente porque fraudaram as eleições, roubaram as eleições. E isso ficou claro, inclusive, para líderes de esquerda como Gabriel Boric. Não é uma questão de ser de esquerda ou ser de direita. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma esquerda lulopetista doentia que, independentemente das atrocidades que aconteçam no regime, se tem perseguição política, se tem fuzilamento, se tem prisão política, se tem tortura, não interessa. Eles se dizem defensores dos direitos humanos da boca para fora, para na hora de defender bandido, na hora de defender criminoso. Agora, na hora de defender a democracia, na hora de defender a liberdade política, a liberdade de expressão, aí eles atentam abertamente contra os direitos humanos e está tudo liberado, está tudo legalizado. Vamos ver até onde essa pressão internacional, inclusive de vizinhos, e a posição do Brasil nesse sentido é fundamental. Porque o Brasil é um dos únicos países que não faz parte de um grupo de países irrelevantes, por assim dizer, e cuja manifestação importa muito para a população venezuelana, mesmo porque tem muitos venezuelanos no Brasil. O Brasil é o único grande país para esse relevante que ainda não se posicionou de maneira contundente em relação a esse caso, como fizeram os países europeus, como fez a própria União, a representação da União Europeia, os Estados Unidos, e tudo isso pode ser muito definidor para o futuro do povo venezuelano que sofre com essa ditadura já defendida. Quem não se lembra? Eu vou pedir para o editor colocar. Quem não se lembra daquela dancinha ridícula do tal do levante popular da juventude que nunca conseguiu eleger uma pessoa sequer em toda a sua trajetória de militância política fazendo aquela dancinha ridícula dizendo que estava com Maduro? As mãos pra cima, cintura solta, solto o levante, toco o Maduro As mãos pra cima, cintura solta, solto o levante, toco o Maduro Pois é, né? É esse tipo de gente que defende esse regime que mata, que tortura, que persegue opositores políticos são esses revolucionários de iPhone, revolucionários de sofá que na hora de efetivamente promover uma revolução eles estão lá com as contas sendo pagas pelo papai deles em vez de efetivamente trabalharem e fazerem alguma coisa pelo seu país Não, pregam a revolução na internet pregam a revolução pros outros pregam a morte, pregam pegarem armas pras outras pessoas Agora, eles próprios são uns frouxos que na realidade só defendem perseguição política e violação de direitos humanos pras outras pessoas, enquanto eles próprios vivem vidas confortáveis de herdeiros, vagabundos que nunca trabalharam na vida e sempre viveram da renda dos pais porque se tivessem trabalhado alguma vez na vida teriam a consciência do que significa pagar imposto teriam a consciência do que significa ser explorado pelo governo e não teria essa mentalidade doentia socialista de perseguição aos seus adversários políticos Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país e vocês sabem de que projeto eu tô falando é só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta MBL MBL MBL